13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Sou o senador Inésio Arruda, do PCdoB, do Estado do Ceará. Nós estamos no 13º Congresso do nosso partido. É um congresso muito importante, faz um balanço dos 10 anos em que nós fizemos governos democráticos e populares de Lula e Dilma e marca uma posição no sentido de nós avançarmos nas mudanças. Avançarmos nas mudanças significa, é a proposta de reformas importantíssimas na área da educação, da saúde, da reforma urbana, que foi motivo, digamos assim, das grandes mobilizações do mês de junho, que é você ter mais transporte público, mais qualidade, mais metrô, mais trem. Transporte significa infraestrutura, infraestrutura significa emprego, gera emprego, gera riqueza, reforma agrária. Essas mudanças estratégicas que foram na infraestrutura precisam de forte mobilização social e o nosso partido é um grande partido de mobilização social, mas precisam, sobretudo, manter o rumo que nós adotamos desde a eleição do presidente Lula, garantindo as suas duas eleições, a eleição da Dilma, em três grandes vitórias do povo e agora a quarta vitória do povo. Não é possível ou não tem condições de fazermos as grandes mudanças se não garantimos também que a nossa presidente Dilma seja reeleita. E o nosso Congresso vai consagrando esse caminho. E acho que a nossa militância também está muito empolgada, muito motivada para nós entrarmos em 2014 com esse rumo, com esse sentido, e fazer a Dilma ser reeleita, crescer o terceiro B, o que vale muito, porque é uma bancada forte no Congresso Nacional, de senadores, de deputados federais, eleger governadores de Estado. Então, o nosso partido vai abrindo um caminho novo de disputar as eleições para o Congresso Nacional, mas disputar também a eleição para os governos de Estado. O nosso Congresso, digamos que ele vai consagrar essas propostas para nós levarmos até a eleição de 2014 e fazer o nosso país avançar nas mudanças. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.